Eu tive ouvindo as palavras dos companheiros, não ia até usar o nome hoje não, mas quando o Carlinho disse sobre a questão do Zequinha e do Zé Boagir, essas duas pessoas tiveram as casas, caiu um barranco em cima da casa deles em 2005, na época a Secretaria de Ação Social, juntamente com o Prefeito Municipal, o Prefeito Eduardo Dina, tiveram, prometeram que fariam as duas casas, tomaram, desapropriaram, tomaram os lotes deles, senão eles tinham construído lá naqueles lotes, medo, perigo, mas teriam construído, tomaram os lotes, disseram, fizeram acordo que daria o terreno e daria todo o material para eles construírem novas casas, e se endormiu em cima, saiu a Secretaria, a Cezã, tinha um acordo de estar participando junto na construção das casas, de estar ajudando, porque o barranco lá não caiu devido a chuvas, caiu devido ao vazamento de uma população mal feita da Cezã, todo mundo fez acordo, a Secretaria de Ação Social, a esposa do chefe da Cezã, junto com o Prefeito, isso em 2005, nós estamos em 2010, 5 anos, e os dois coitados, tendo aquele terreno lá desapropriado, nem um terreno para construir a casa, eu não consegui até hoje, não é falta de cobrança, desde o ano passado eu cobrei, esse ano eu fiz uma cobrança junto com o Carlinho da Denga, assinando junto, pedindo ao Prefeito que providenciasse esse terreno, tem terreno, a Prefeitura tem terreno, a Prefeitura está dando terreno todo dia para os outros aqui por essa Casa de Leis já passaram várias doações, e os dois funcionários estão pagando aluguéis, um ganha R$ 510,00, que é um salário mínimo de um roacheiro, nós temos o contra-cheque deles aqui, o outro ganha R$ 700,00, um paga R$ 300,00 e o outro paga R$ 200,00 de aluguel, o que sobra para o mercado nacional do mês, o que sobra para esses funcionários, para sustentar a família, a educação, com saúde e tudo, então mais uma vez, agradecer o Carlinho pela lembrança, mas tem que se tomar uma providência.